Pois não, olha os ministros daqui do Supremo Tribunal Federal voltam a assumir um papel muito importante por aqui e interferindo inclusive na política. A jurisprudência, que antes demorava décadas, agora é móvel. E os ministros vão definir se depois da condenação em segunda instância, o réu ou o condenado começa mesmo a cumprir a pena. Esse julgamento tem CPF e nome, Luiz Inácio Lula da Silva. Se houver a decisão aqui de que não é preciso iniciar o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, o ex-presidente Lula fica solto depois desta decisão de que ele poderá ir para o semiaberto e a segunda condenação ainda nem passou na segunda instância. É uma decisão importante que pode inclusive interferir nas eleições, porque solto o ex-presidente Lula poderá fazer campanha em todo o país. Esta é uma ação orquestrada contra a Lava Jato que tem vários capítulos, inclusive esse, marcado para esta semana aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, de mudar mais uma vez o entendimento sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. De Brasília, José Maria Trindade.